A gente tem falado muito sobre gargalos nos estabelecimentos de gastronomia, e gargalo é aquela coisa que te trava, que prende a sua operação, e então vou começar falando essa série de gargalos pela estocagem e abastecimento, que é a base, a fundação de tudo que você tem dali pra frente. Se você elimina esse gargalo no começo da sua operação, todo o resto da sua operação vai ser mais fácil, vai por mim. Vamos falar um pouco sobre estocagem e abastecimento. Os gargalos é aquela coisa que te trava, aquela coisa que te prende a operação, que em algum momento pode prejudicar, pode dar aquele bololô na sua operação, que sempre acontece e que nunca é desejado. Então vamos lá, onde que os gargalos começam? No abastecimento e na estocagem do seu negócio, do seu estabelecimento. É você não ter um estoque mínimo definido pra cada um dos produtos que você tem nas prateleiras, que você chega lá e fala, nossa, tá faltando isso, beleza, tá na planilha, o estoque mínimo disso é tanto, então tem que comprar de reposição tanto, é ter essa definição muito clara e planilhada no seu sistema, ter um sistema disso. Quando a gente fala de processos, nós estamos falando de sistemas estabelecidos e claros e planilhados. Você ter produtos bem definidos no seu estabelecimento e não simplesmente chamar o tomate, não, o tomate tem que ser o tomate daquele tipo, daquele tamanho, daquela cor, a abobrinha tem que ser daquele negócio, a lata de coisa tem que ser de 400 ml, de 400 gramas, de 500, não sei o que, tudo. Todos os produtos muito bem definidos na listagem de produtos. Cada vez que você muda uma receita, você tem que ir lá na listagem de produtos e mudar a definição daquele produto. Alguns estabelecimentos que a gente encontra não tem essa coisa tão simples quanto uma listagem clara com a definição de cada produto que ele tem no seu estoque. Bem definidinho mesmo. Fornecedores selecionados, uma seleção, uma listagem nova. A gente está falando sempre de listagens, está aqui em abastecimento e estocagem. Uma listagem dos fornecedores do seu estabelecimento. Cada vez que você muda de cardápio, você tem um item novo, você tem um fornecedor novo que veio te visitar e você curtiu, você falou, nossa, esse cara vai ser... Tem que entrar para a listagem de fornecedores, onde está definido, tem todas as informações do seu fornecedor, tem o telefone de contato, tem os itens que ele fornece para você. Fazer parte do hall de fornecedores do seu estabelecimento é um ritual que tem que ser alcançado por aquele novo fornecedor. Não é assim, ah, tá, entra um novo fornecedor hoje, amanhã outro fornecedor. Não. Então essa listagem de fornecedores selecionados é muito importante. Você ter essa relação com ele, fazer ele perceber que é assim no seu estabelecimento. Ele tem uma conquista a ser alcançada, a ser fornecedor do seu estabelecimento. O ritual de pesagem, de conferência de nota fiscal. Isso é um ritual, muitas vezes a gente abandona esses rituais em nome da correria, em nome da rapidez. Nossa, estamos esperando chegar aquela carne. Putz, que graças a Deus, chegou, a gente estava esperando, estava já atrasada a nossa produção. Vuf, vai tirar tudo para a cozinha. Não. Você tem que seguir um ritual, sempre o mesmo ritual. Pesar na balança, entrar no estoque, entrar na geladeira. Quando entra na geladeira, ele tem que ter a etiquetagem dos produtos que estão dentro da geladeira. Isso é fundamental, até pela vigilância sanitária. As coisas na geladeira ou na câmara frigorífica têm que ser divididas por zonas. Você não pode ter produtos misturados. Até na hora de contagem do seu estoque é muito mais fácil. Até na hora de retirada das coisas de estoque pelos seus cozinheiros vai ser muito mais fácil. Porque ele sabe que aquela coisa está sempre naquele mesmo lugar. É proteína? Está ali. Entendeu? É hortifrute? Está ali. É legumes? Está ali. Então, fica uma coisa muito mais organizada. De preferência, você coloca etiquetas dentro da sua câmara frigorífica ou nas suas próprias geladeiras para identificar onde você quer que as coisas sejam sempre guardadas. Porque é muito fácil o cara chegar lá e jogar em qualquer lugar na correria. Todo mundo vai fazer isso. Se você não definir antes onde você quer que as coisas sejam armazenadas. Isso é organização. É você ter um processo claro de estocagem. Estamos falando de abastecimento e também de estocagem. Validade de cada item que está na sua câmara frigorífica. Isso é muito importante. Porque se você não tiver isso, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a sua lista de produção do dia. E aí você vai perceber que a coisa mais importante que você tem dentro da sua câmara é a validade dos itens que você tem ali. Porque a validade varia de item para item. Isso é muito importante porque vai determinar o quanto você tem que produzir cada dia de cada item. A gente falou bastante sobre isso em um outro vídeo. Dá uma buscada por aí que você vai encontrar. Isso tudo que a gente está falando, esse primeiro gargalo da estocagem e do abastecimento, é a base do seu prédio. É daí que você vai construir. Se você não tem essa base, essa fundação organizada, você começa a ter outros gargalos que vão te prejudicar mais para frente. Então começa com isso muito bem organizado, que eu tenho certeza que daí para frente vai ser só sucesso.